Belezinha? Continuando então a nossa conversa da aula passada, falamos sobre a chegada dos portugueses, falamos sobre o choque cultural e esse choque cultural vai estar muito, 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 muito impregnado nas questões do antropofagismo. Lembram disso? Mas para os nossos índios aqui tinha um elemento cultural, por isso que é antropofagismo e não canibalismo. O antropofagismo vai carregar questões importantes para a tribo. Comer a carne do indivíduo quer dizer eu vou pegar o que ele tem de melhor e vou assimilar, vou ganhar isso se eu comer a carne dele. O molequinho, se tiver coragem de matar o indivíduo na cerimônia, ele pode ser considerado agora como um homem da tribo porque ele teve coragem de matar um, então ele passa por um ritual de passagem também. Todas as mortes eram assim? Não, algumas eram caracterizadas como um rito de passagem. Esse indivíduo que matou, ele ganha uma marca no braço e essa marca vai significar quantos indivíduos ele já matou. Cada indivíduo que ele ganha uma marca e ele mata, ele ganha um nome também. Então quanto mais nome o indivíduo ter, mais marcas ele tiver, mais importante ele é para a sua tribo. E também passa a ser importante para a tribo adversária porque ele pode ser o próximo almoço deles. Beleza? Feito isso, nós vamos adiante. Observamos também que há um entreveiro, vamos dizer assim, entre os nativos e os portugueses e os europeus de forma geral que no primeiro momento está tudo legal, depois começa a dar pancadaria. E eles não conseguem, de fato, ocupar essas terras. E a coisa vai enrolando e vai enrolando e vai enrolando. Por conta dessa grande dificuldade, a coroa portuguesa vai determinar o quê? Vamos então fazer um esquema aí de ocupação mais organizado que será chamado aí de capitanias hereditárias. O termo hereditário já diz, vai passar de pais para filhos. Quem é que vai herdar, quem é que vai ganhar essas terras? Os que eram mais próximos da coroa. Ou seja, quem era mais próximo do rei de Portugal vai ser convidado. Você quer uma terra lá? Essa terra lá, você vai cuidar dela lá. A quinta parte do que você produziu, você manda para cá. A quinta parte, lembre-se, a quinta parte. E ela vai virar lá na frente, o quinto dos infernos. Porque os caras não vão conseguir produzir e tem que mandar a quinta parte. O quinto dos infernos. As capitanias hereditárias então foram o quê? Fatias de terra. Olha o mapa aqui, tá vendo? São territórios na horizontal que vão ser doadas para quem era próximo da coroa portuguesa para que eles viessem aqui e ocupassem essa terra, desenvolvessem essa terra e a parte, uma parte dessa produção fosse mandada como tributos para a coroa portuguesa. Resumindo, capitanias hereditárias não irão dar certo. Óbvio que não vai dar certo. Não tinha como dar certo. Aqui já tinha dono Morabolas. O nativo que aqui vivia, vivia em grande número. E o cara não vai aceitar a proposta dos portugueses aqui tomando posse dessas terras. Os caras vão brigar ferrenhamente. Os caras construíram essas casas lá, organizavam, os portugueses organizavam suas vilas. O que os índios faziam? Faziam ataques, tacavam fogo, queimavam tudo. Para desenvolvimento aqui eu tenho que produzir, eu tenho que ter mão de obra. O índio não vai submeter essa mão de obra. Ah, vai ter uma meia dúzia? Sim, mas a grande maioria não. Então a tendência é não dar certo. De todas as capitanias que nós tivemos, duas nós podemos dizer aí que foram um pouco melhor sucedidas. A capitania de Pernambuco, Duarte Coelho. E a capitania de São Vicente, mais ao sul, próximo aqui a nossa região, Bertioga, região de São Paulo, sul de São Paulo. Adentrando aqui a região de Paranaguá. São duas capitanias que vão tecnicamente funcionar um pouco melhor. Pernambuco, por conta da cana de açúcar, nós vamos ter elementos aí a serem analisados. O clima, o solo, importantíssimo, o solo e o clima para o desenvolvimento da cana de açúcar vai ser bem bacana. E já na região mais ao sul, capitania de São Vicente, você vai ter algumas coisas importantes para esse desenvolvimento, vamos dizer assim. Ali já era um entrepoço, uma parada, para quem ia mais ao sul, para quem ia ao Rio da Prata, parava nessa região de São Vicente. Então havia um núcleo urbano mais ou menos constituído. Pessoas que moravam ali que já tinham desenvolvido de alguma forma uma estrutura um pouco melhor. Ali era um entrepoço de venda de escravos também. Então esse ambiente vai acabar funcionando um pouco melhor por já ter uma estrutura mínima. Com o andar da carruagem, e nós vamos ter um andamento muito longo aí de ocupação do território brasileiro, nós vamos perceber que portugueses e espanhóis não estão lá nas mil maravilhas não. Há problemas e problemas sérios. E dentre eles, e aí que vai culminar numa lógica de reorganização espacial geográfica no Brasil, vai ser a colônia de sacramento. A colônia de sacramento é um desenvolvimento urbano, lá na região do Rio da Prata, que os portugueses vão estruturar, então eles vão criar uma colônia, vão organizar uma estrutura urbana para aquela época, mas na região que era dos espanhóis, segundo o Tratado de Tordesilhas. Então aí vai dar um ruim, porque os espanhóis vão falar, não, ó, você está do nosso lado, e aí não vai rolar, e a gente quer, e quer, e quer, e aí os portugueses falam que não vão dar, e não sei o quê. O entreveiro aconteceu de tal forma que isso vai para uma corte internacional. E aí a conversa vai ser bem interessante. Os espanhóis já vão questionar a região ali que nós hoje chamamos no Rio Grande do Sul de Missões. Aquele espaço geográfico vai ser contestado também, então leia sobre as missões no Rio Grande do Sul, a participação dos jesuítas, desse contexto também lá na região das missões. E, resumindo a ópera, um outro tratado vai ser acordado, que é um tratado chamado Tratado de Madri, em que será discutido um pormenor chamado Utis Possérides, que tecnicamente quer dizer quem tem a posse. Então, para resumir os problemas, quem chegou primeiro fica com a terra. E aí, os portugueses se expõem mais ou descem a lenha para resolver o mais rápido possível. E aí, rapaz, a coisa vai ser diferente. Para ter a terra é quem chega primeiro. Os portugueses têm que mandar de lá para cá pessoas que sabem quem eles vão mandar. Os caras vão pegar os caras que estão lá, que não servem, que estão na cadeia, prisão do limoeiro, famosíssima em Portugal. Bota os caras nas caravelas, manda para o Brasil, velho. Manda para o Brasil. Olha o que é que vem para cá, velho. O importante era, quem chegar primeiro pega. Utis Possédides, então agora a gente vai mandar. Não importa quem, vai para lá. Vai para lá. O primeiro bispo do Brasil é um tal de Sardinha. Vai pesquisar a biografia do cara. E aí a gente entende muitas coisas dessa construção cultural no Brasil. Quem é que vem? Como que vem? O que é destruído aqui? Os nossos nativos eram importantíssimos e foram dizimados por conta de uma ocupação territorial. Então nós estamos falando de uma geografia que veio e exterminou nossos nativos. Sim, acabaram com a maior parte dessas tribos e eram grandes tribos. Só fazendo um parênteses aí com relação aos nativos, que é legal a gente discutir. Havia dois grandes grupos nessa porção territorial, tupis e guaranis. desses grandes grupos, várias tribos. E aí a gente vai elencar aqui da região sul, os carijós, os tupinambás, e aí a região sudeste, tupiniquins, os tabajaras, enfim, várias tribos. Então, dois grandes grupos, tupis e guaranis, desses aí, as tribos. Certo? Então, a língua que eles vão falar vai estar vinculada a tupi e guaranis. A matriz linguística deles vão ser assim. Claro que eles vão ter um palavreado, um sotaque diferente, dependendo da região e dependendo da sua tribo. Mas a base linguística era tupi e guaranis. Aí você vai poder fazer uma analisa, que é bem legal para você entender um pouco de Brasil. Por que é que nós falamos diferente no Brasil? Porque nós tínhamos tribos que formavam esses espaços, e aí eu estou falando uma geografia cultural bem bacana agora, que é a questão do sotaque. O camarada lá no Rio Grande do Sul, lá, mas bate, o cara fala, mas é um elemento linguístico carregado de uma tribo chamada charrua. os charruas foram extremamente importantes e eles vão dar base. Então o cara, o índio lá, ele vai ser da tribo charrua, mas ele vai aprender a falar português. Mas ele vai falar o português carregando a sua língua materna junto. Então ele vai falar mais bã, 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 bã. Aí você sobe um pouquinho, Santa Catarina, os carijós ali, você vai ter um outro sotaque, ele vai falar, tu viste? Ali, logo ali, depois ali. Aí você vai falando assim, um cantadinho. Quer dizer, há uma característica do carijó falando português. Aí você sobe mais um pouquinho, vai para a região do Paraná, o cara vai falar, porta aberta, leite, quente. quer dizer, é uma outra característica linguística. Aprendi a falar o português, mas carregando a minha língua materna. Aí para São Paulo, o cara vai falar, você está entendendo? É, o está entendendo é uma outra característica linguística. O índio que vivia ali, na sua tribo, vai aprender a falar o português, carregando aquilo que ele tem de natural, que é a sua língua materna. Sobe mais um pouquinho, aí você vai para dois, três, quer dizer, a linguagem do carioca já é uma outra característica. Aí você sobe para o nordeste, quer dizer, o Brasil todo, ele é configurado de vários sotaques. Mas por que existe os sotaques? Porque as tribos indígenas que aqui viviam, elas tinham as suas línguas e aprenderam a falar o português e carregaram o seu sotaque. Mesma coisa, se você mora aqui na região do Paraná, você fala mais carregado, o leite quente, se você aprender a falar o inglês, você vai falar o inglês carregando o seu sotaque. Não tem como tirar. Isso é teu, é natural. Outra coisa bem legal a respeito dessa geografia cultural. Os camaradas têm a mania de falar assim, ah, aqui o gaúcho que inventou o churrasco. Não! O churrasco era do nosso nativo que comia o camarada. Antropofagismo, o cara abria o camarada lá, fazia a costelona, fogo de chão. Já naquele momento, eu vou assar a carne para comer. Mato o meu inimigo, preparo ele em todo aquele ritual antropofágico, mas a hora de comer eu vou o quê? Eu vou assar essa carne. Então o que é que os padres jesuítas que vieram para cá vão fazer? Vão adaptar, vão pegar, vão tirar essa carne aqui do humano, vamos botar um boi aqui que é menos trágico e tal, vão convertendo, vão catequizando esses índios para que eles não façam mais aquilo. Aí então tira a carne humana, coloca o boi, coloca a vaquinha, coloca o porco, etc. Então churrasco não é uma invenção gaúcha. Os gaúchos se apropriaram disso culturalmente? Sim, são os caras do churrasco, mas não foram eles que inventaram o churrasco. Então isso é importante a gente também salientar. O índio, ele vai ter características que nós carregamos até hoje. Adornos, brinco, tatuagem, colares, anéis, nós somos carregados de cultura indígena. Os caras faziam festa, faziam churrasco churrasco e preparavam o chamado caoim. Caoim é uma bebida fermentada a partir da mandioca. É! A partir da mandioca. Então os caras assavam a carne, tomavam para festejar. O que a gente faz no Brasil inteiro? churrasco. E tomavam as cajebrinas. Por quê? Porque é nosso, é cultural. Então nós somos muito mais índios, nós somos muito mais da terra nativa do que europeizado. Isso você tem que colocar na sua cabeça aqui. O que é o Brasil? Em termos de geografia cultural. é enraizado nesses índios que aqui viviam. Pare para pensar. Nós tomamos mate aqui no sul. Por quê? Porque era uma bebida já nativa. Nós consumimos mandioca no Brasil inteiro, até no norte, no nordeste. Muda o nome aí, a macaxeira e tal. Mas nós consumimos raízes que eram já da época dos nossos índios. Então nós somos muito mais índios do que portugueses, espanhóis, europeizados. Está no sangue. Nós somos índios. O que é o Brasil? Geograficamente falando, culturalmente falando, nós somos heranças dos nossos índios. Bele? Nos vemos na nossa próxima aula. Se inscreve no canal, clica no sininho para não perder a próxima aula. Beleza? Grande abraço virtual. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.